Muita tristeza e emoção na missa de sétimo dia da morte do empresário Rodrigo Bastos, de 36 anos, vítima de saidinha bancária. Nestas imagens do circuito de segurança de um prédio, é possível ver o carro da vítima e em seguida a moto com dois assaltantes passando na 3 de maio, esquina com a conselheira furtado. Depois que acontece o assalto e o homem é baleado, ainda é possível ver o desespero das pessoas. Até agora ninguém foi preso, o que aumenta a dor dos familiares que aguardam por justiça. Tentando se reerguer em busca de informações, nesse momento contando com a ajuda da polícia, das autoridades. Foi um crime que poucas testemunhas presenciaram, apesar de ter sido no meio da rua, mas poucas pessoas presenciaram e a família está se reerguendo, está com muita luta, fé em Deus. Durante a missa, os familiares de Rodrigo aproveitaram para lançar uma campanha. O objetivo é reunir a sociedade para cobrar políticas públicas para tentar resolver o problema da violência. A ideia é, a partir de todo esse sofrimento, a gente conseguir usar isso para alguma coisa minimamente boa. Então, nós estamos já agora, na semana que vem, realizando um seminário para debater a questão da violência, convidando as instituições que têm essa responsabilidade de guardar a segurança das pessoas, para que nós possamos nos unir, angariar solidariedade, assinaturas virtuais e presenciais e podemos pressionar para que haja políticas públicas que apontem para a redução da violência. Você tem um exemplo, agora que, na missa de sétimo dia, ao sair daqui da missa, uma senhora foi brutalmente assaltada. E não bastasse isso, no enterro do Rodrigo, que foi vítima de assassinato, também uma pessoa que estava presente no enterro, foi assaltada. E a gente fica se perguntando, quem vai ser a próxima pessoa? Quando isso vai acontecer com quem está em casa assistindo? Então, se a gente não se unir, nós que somos a maioria, uma maioria que está desarmada, uma maioria que é do bem, refém de uma minoria armada, má e disposta a matar. Essa é a intenção da família. E a gente não se unir, mas a gente não vai acontecer com a lei. O que é isso?